Música Dois anos se passaram e eu estou de volta a Vulcan Onde ocorreu uma tragédia aqui, tudo parado, congestionado, o povo não sabe o que faz Música Eu estou sem água, estou sem comida, já são quase 10 horas da noite e a discussão começou Estou meio enduentado, a revolta do povo quer passar Música 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 Ali atrás vocês estão vendo, era uma grande montanha que desabou, só ali era toda uma cidade ali Tem muitas pessoas soterradas ainda Eu fiquei sete dias preso aí na Argentina Que Deus abençoe esse lugar, é bonito mas é perigoso Quebrada de Mauaca, Ruta 9, Argentina Bora rodar Música 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 E olha no que que a Ruta 9 se transformou cara Na desértica e ampla rodovia Ruta 9 famosa na quebrada de Mauaca Para essa estradinha estreitinha que as vezes chega a 3 metros e meio só E totalmente tropical, úmido Esse cheiro cara Música Cara, é fascinante mano Música Isso é lindo cara Música 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 Música